Fala, tá Dubai, já nem sabem da roupa, não quero tá na pele do papai dessas gar... Fala, galera! Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Como é que vocês estão? Só tô passando aqui pra poder... um vídeo rapidinho aqui Pra poder pedir pra acessar minha página lá no Facebook, tá? Thiago Andrade e YouTube Eu vou deixar o link pra vocês aí E eu vou deixar o link também dos canais, me ajudando bastante Se inscrevam, dá uma força pra eles, tá? Beleza? Vou deixar um pouquinho sobre eles aqui, no vídeo, pode... Perdão, no vídeo, no vídeo, beleza? Curte aí um pouquinho O vídeo só pra isso mesmo, informativo Curte a página lá, se inscreve no canal Vou deixar também o link do Instagram, do Facebook E geralmente... Lembrando que o canal não tem fins lucrativos É só por direção mesmo Que isso, oportunamente eu posso até ganhar um pouquinho e... Comprar uma câmera, por exemplo, eu gravo no celular e edito no celular Beleza? Tchau, obrigado Tchau, tchau Tchau Música Música